Olá pessoal, eu sou o Dr. Bruno Favaron, médico do Goiás Esporte Clube. Nós realizamos no início da semana os testes laboratoriais para o Covid-19 entre atletas e comissão técnica e de 60 amostras coletadas, tivemos 8 amostras positivas para o Covid. Nós realizamos dois testes laboratoriais, o teste de PCR, que é aquele teste feito pelo nariz, secreção nasal, e o teste sorológico, que é o teste com sangue venoso. A união desses dois testes, ela dá um resultado mais fidedigno e ela detecta mais facilmente e precocemente a infecção. Então eu penso que a união dos dois testes, principalmente em relação ao PCR, fez a diferença com o diagnóstico precoce e isso nos permite fazer as orientações de uma maneira mais rápida e preservando ainda mais a saúde dos atletas e dos envolvidos. Os dois testes associados, eles têm uma eficácia maior de sensibilidade e especificidade em relação somente ao teste de ponto de dedo. A partir desse momento que nós identificamos as amostras positivas, já fizemos as devidas recomendações aos casos positivos e às suas respectivas famílias. Em breve, nós realizaremos novos testes para avaliação desses que foram positivos e até mesmo novos testes para as amostras negativas. Esses resultados só corroboram a nossa preocupação com a saúde e integridade física dos atletas e a comissão técnica no sentido de preservação da saúde e toda a rigidez do nosso protocolo continuará sendo seguida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto